Então vamos para a nossa quarta parte do nosso curso de recursos avançados em Java Web. Vamos desenvolver um progress bar com JavaScript e também com jQuery. Então aqui na nossa página principal vamos fazer o menu para a gente acessar nossa página de exemplo, vamos fazer aqui mais uma linha, colocar a descrição, o progress bar, colocar a página aqui, o progress bar.jsp, vamos criar nossa página, dar um nome aqui para a nossa página, progress bar, dar um título aqui para a nossa página, barra de progresso. Então o primeiro exemplo, vamos separar aqui, vou colocar um na descrição, exemplo com JavaScript. Então o nosso primeiro exemplo de barra de progresso vai ser com o JavaScript. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é dentro aqui do cabeçalho, do read, a gente tem que fazer o CSS da nossa barra de progresso. então a gente vai ter o CSS da barra de progresso e do fundo que é o tamanho do progresso que ela vai ter. Então a gente vai fazer aqui uma classe em CSS, a gente declara aqui o style, que é o CSS, tá? Então a gente vai fazer aqui a classe CSS, my progress, vou colocar aqui a largura de 100%, e o back, opa, faltou aqui ponto e vírgula, e o background color, colocar aqui. Essa cor aqui, essa cor aqui, gente, vai ser o fundo, né? Por exemplo assim, a nossa barra de progresso vai ter um tamanho, sei lá, do tamanho da tela, por exemplo. Então aqui ela vai ter o tamanho da tela, na horizontal, e essa vai ser o caminho que a barra tem que percorrer, né? colocar, por exemplo, de 0 a 100, né? Então vai ser aqui, essa cor aqui vai ser representada, vou colocar aqui, é, fundo da barra de progresso, ok? Então a gente vai ter o fundo da barra de progresso, essa cor aqui é, é uma cor cinza, e a gente vai ter a barra de progresso em outra cor, tá? Vou colocar aqui, vamos sempre anotar, fundo da barra de progresso, tá? E a gente vai ter uma outra classe, que vai ser a cor da barra, então vou colocar aqui, é, id, tá gente? Estou falando classe aqui, mas é id, tá? No CSS, se fosse classe, eu começava com ponto, né? Quando é por joguinho da velha aqui, é, é por id, tá? Então vou colocar aqui, my bar, ok? Qual que vai ser o tamanho inicial dela? Ela vai começar com 1%, tá? Vou colocar aqui 1%, então ela vai aparecer só um risquinho verde assim, tá? E eu quero a largura da minha barra, qual que vai ser a altura, né? Então eu quero 30 pixels de altura, tá? E eu quero o fundo dela, né? Qual que vai ser a cor, background color, vou colocar aqui, vou colocar uma cor verde, vou colocar aqui, é, 4, C, A, F, 50, tá? Que é uma cor, uma cor verde, um verdinho bem, bem bonitinho, tá? É, a barra de progresso, ela vai ser, é, exibida dentro de um div, tá? Então o que que a gente vai fazer? A gente vai ter 2 divs, um dentro do outro. Um vai ser o fundo da barra de progresso, que vai ser o caminho que ela vai percorrer até chegar no 100%, e a outra vai ser a barra de progresso, em si. Então eu vou ter um div, tá? Que vai ser o quê? O primeiro vai ser o fundo, então a gente coloca um id aqui, que vai ser esse id aqui, ó. My progress, tá? Vou colocar aqui, vai ser o fundo cinza. Então se a gente for aqui pro nosso, pra nossa página, tá? É, tá faltando uma parte aqui ainda, eu já, daqui a pouco ela já aparece. Tem que tomar cuidado, ver se não tá atrapalhando esse comentário aqui. Às vezes o comentário pode tá atrapalhando, né? Vamos pegar esse comentário aqui, vamos colocar em cima. É isso. E aqui a gente vai fazer uma anotação também, vai ser o quê? cor da barra de progresso, ok? E então aqui a gente vai ter o fundo da barra de progresso, fundo da barra. E agora a gente vai ter um outro div, que vai ser realmente a barra de progresso. Então o que vai ser o id? Vai ser aqui a barra, né? Então a gente vai definir aqui como sendo myBar, ok? É, a gente vai ter um botãozinho pra hora que a gente clicar na... Na nossa barra, no nosso botão, ele startar a barra de progresso. Então vou colocar uma anotação aqui antes disso. Barra de progresso. Vamos dar uma quebra de linha aqui pra gente colocar um botão pra dar um start na nossa barra de progresso. Então vamos fazer aqui um... Um button. Tá? Vamos fazer aqui um on-click. Então quando eu quero clicar... Olha aqui ó... Ligar... É... Exibir. Exibir barra de progresso. Exibir barra. Então vou colocar aqui... É... Iniciar a barra de progresso. Então vamos ver aqui na nossa página como é que tá. Está aparecendo. Olha lá o botão já apareceu. E agora a gente tem que criar esse método aqui em JavaScript. Tá? Então pra baixo aqui do nosso... Do nosso botão... A gente vai escrever uma tag... Javascript. Um bloco JavaScript. E a gente vai ter a nossa função... Com o nome de exibir barra. Tá? Então quando a gente clicar no botão... Né? Nesse botão aqui... Ele vai estartar a nossa barra. Só que a gente tem que programar o JavaScript agora. Ó pessoal... Nesse momento... Já é pra aparecer... Alguma coisa. Tá? Não tá aparecendo... Eu desconfio... Que pode ser... Esse nosso comentário aqui que a gente colocou... Uma tag errada aqui. Um comentário em CSS... É... Barra... Asteris. Tá? Olha lá. Agora já apareceu. Tá vendo só? Então a gente tem o fundo... O fundo... Né? Que é aqui a nossa cor... De fundo. Cinza. E aqui o... Um por cento. A gente tá iniciando aqui... Em um por cento. Né? Se a gente colocasse aqui... Zero ponto cinco por cento... Né? Olha lá. Diminuiu. Tá vendo? Nossa barra de progresso. Tá? Então aqui... A gente só basta fazer... O... A porcentagem, né? Ser carregado. Que aparecer. Na verdade... Fazer aquele progresso aqui acontecer. Isso vai ser feito dentro aqui do... Javascript. Então iniciando aqui a programação do nosso... Da nossa barra de progresso. A gente vai iniciar aqui... Com o Javascript. Tá? Então a primeira coisa que a gente vai fazer... É criar aqui uma... Uma variável. Tá? Variável. Então... Chamar aqui de em... De element. Tá? Vai ser igual aqui o... Document ponto... Get element by id. Então eu vou pegar o quê? Aqui a... My bar. Né? A minha barra... Minha barra de progresso. O my bar. É... Eu quero que a minha var... É... Opa. Eu tenho... Vou ter uma outra... Variável aqui. Que vai ser aqui a... A largura. Igual a um. A minha barra. Vou ter uma outra variável. Que vai ser um id. De... Eu vou usar a função aqui... Do set intervalo. Eu vou ter uma função aqui... Chamada de... De frame. Que a gente vai criar daqui a pouco. Eu vou dar um delay aqui... Tá? De 10 milissegundos. Pra dar um... Pra dar um atraso... De crescimento na nossa barra. Tá? Então aqui a gente vai fazer aqui... Uma outra função. Uma função chamada frame. Tá? Que é essa função aqui. Tá? Então agora a gente vai criar... A nossa função. Que realmente vai escrever... A nossa barra. Tá? Faltando aqui ó. Os parênteses. Então vamos lá. Qual que é a ideia aqui ó. Então se... A minha largura... Que a gente vai usar aqui... A variável de controle. Se ela for... Maior... Ou igual a 100. Eu vou parar... O crescimento da minha barra. Que a gente vai usar aqui... A variável de controle. Tá? Então tem que esse set interval. Ele retorna um valor pra gente. E a gente vai dar um stop. Na nossa... O crescimento da nossa barra de progresso. Tá? Se ela alcançou já o tamanho desejado. De 100%. Ele vai parar. Vai dar... Vai dar um break. Tá? Se não. Se não. Se a minha barra... Não chegou no final. E vai ter que continuar crescendo. O que vai acontecer? A minha variável de... De controle. Eu vou estar incrementando ela. Tá? Eu vou pegar aqui o... O meu... Elemente. Pegar aqui o... Style. Style. É... A largura eu vou fazer esse div crescer. Então... O div... Da minha barra. Peguei o Style. Vou pegar aqui a... A largura dele. Vai ser igual ao que? Igual ao tamanho da minha variável de controle. Que vai crescer de 1 a 100. Eu vou colocar aqui... Um... Um... Um textinho apenas. Tá? Então eu acredito agora que nossa... Nossa barra de... De progresso em JavaScript já esteja... Funcionando. Então vamos dar um... F5 aqui pra atualizar. Vamos ver. Deve ter... Algum erro ainda. É... Nossa barra de progresso... Não tá funcionando ainda. Vamos dar uma olhada aqui. Já que a gente errou. Aqui ó. Coloquei a variável errada aqui. Né? A variável errada... Não vai funcionar. Olha lá. Então agora tá funcionando... É... A nossa barra... De progresso. Né? Legal. Bacana. Tá aqui. Tchau. Tchau.